Me chamando com informações, boa tarde, meu rei. Fala, Sal, boa tarde pra você, uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A informação que eu trago agora, Sal, é de um acidente, de novo, ali na Avenida João Marangoni, em Sarandí. Uma câmera de segurança registrou o momento desse acidente ali na cidade. A gente vai vendo aí que o acidente foi entre um carro e também uma moto. O carro foi fazer essa conversão ali à esquerda no momento em que a moto acabou batendo ali, meio que na lateral, meio que na traseira do veículo. Inclusive, pelas imagens, é possível ver que as vítimas que estavam na moto ficam caídas ali na avenida até a chegada do corpo de bombeiros. Esse cruzamento é a Avenida João Marangoni com a Júlio Limonta, ali na cidade de Sarandí. E já não é a primeira vez que acontecem acidentes dessa forma nesse cruzamento aí da cidade. As vítimas que caíram, que estavam na moto, nesse caso, a informação é que elas passam bem, mas foram encaminhadas ao hospital. Sal, então, mais um acidente nesse mesmo local, ali em Sarandí. Essa Avenida Marangoni é muito perigosa mesmo. Coloca a imagem de novo lá. A moto vinha pela lateral do carro, tá vendo lá? E o veículo foi entrar na rua que corta ali. No que entrou, pegou os motociclistas que vinham ali, como se fosse apodando o carro pela sua esquerda. E realmente é mais um acidente na Avenida João Marangoni. Ô, meu povo, o pessoal tem que olhar um pouco no retrovisor. O carro da gente tem um tal, um objeto assim por lá de fora, uma asinha, que chama retrovisor. A pessoa tem que olhar no retrovisor, a pessoa tem que dar seta, a pessoa tem que parar quando vai entrar em alguma rua. Não é só chegar e ir entrando, não. E os acidentes continuam acontecendo. E veículos também não podem ultrapassar pela esquerda, né? Que o risco realmente é bastante grande também. Olha,